Nesta tarde de quinta-feira em Belém do Pará, o elevador do prédio da Sudam, que fica na pedreira, despencou por 12 pessoas. Entre elas estavam dois deputados, o deputado Osório Juvenil e o deputado Geraldo Pimenta. O deputado Osório Juvenil se machucou. A capacidade do elevador é para 7 pessoas, haviam 12. Num prédio haveria um evento político que não ocorreu devido ao acidente.